O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Aí de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós sois como sepulcros caiados, Por fora parecem belos, Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Assim também vós, por fora, Pareceis justos diante dos outros, Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Aí de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós construíssepulcros para os profetas E enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, Não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, Confessais que sois filho, Filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, A medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Jesus nos orienta hoje, Para que a gente possa experimentar, Vencer a hipocrisia, Que muitas vezes vai chegar perto de nós. Dificuldade nós teremos todo dia para sermos santos. Mas nós nascemos para ser santos. Nós nascemos para o céu, Então nós vivemos, Cada dia, Eu estou aqui, Me ordenei para isso, Para me consagrar a Deus, Para estar mais perto de Deus, Para que cada dia mais eu vislumbre o céu. Cada um deles que estão aqui. Todos nós sonhamos com o céu. Ninguém está aqui porque não sonha com o céu. Os seminários estão lá, Todo mundo preparando, Dedicando a vida deles, Por causa do céu. Os músicos, Cada um de vocês que está aqui, Nós estamos com um pé na igreja, E o outro no céu. Ninguém está aqui para ir para o inferno. Ninguém está pensando no inferno, Nós estamos pensando no céu. A gente já vislumbra o céu. A gente já até antecede, Tem uma vaga. Gostaria de já poder estar no céu, Que não estaria sofrendo, Não estaria tendo dor, Não estaria tendo sofrimentos, De doenças, De enfermidades. Não passaria por contrariedade, A gente não queria contrariedade, Não queria ninguém pegando no nosso pé. Não queria os hipócritas, Como Jesus está dizendo, Que vai aparecer perto de nós. Que pessoas, Que às vezes estão dentro da nossa casa, Ou estão no nosso trabalho, E que vivem como um sepulcro caiado. Às vezes dentro da igreja, Junto de nós. Mas Jesus está dizendo, Cuidado, Não seja. Essas pessoas vão aparecer. Vai ter muitos aí, Vivendo essa dimensão, Mas está dizendo, Não seja você. Não seja um sepulcado, Bonitinho, Por fora, Mas por dentro, Está cheio de miséria. Por isso nós estamos aqui, Para cada dia mais, A gente vislumbrar o céu, E já viver o céu aqui. O céu começa aqui. Não começa em outro lugar. Começa na nossa casa, No dia a dia do nosso trabalho, Nos afazeres domésticos, Que são necessidades. Lava roupa, Passar, Cuidar da casa. Nossa atividade profissional, É uma necessidade. Não é um trabalho, É uma necessidade, Dia a dia. Também, A nossa necessidade de estudar, De rezar. Rezar, Então, É uma necessidade, Salutar, Ainda. Que a gente faz, Temos que confessar, Temos que nos apresentar, Diante de Deus, Arrancando as máscaras, Arrancando as misérias, E colocando bênçãos, Colocando virtudes. Então, Essa é a riqueza, Que nós temos, Que temos que vislumbrar, A cada dia, A cada momento. Então, Jesus está dizendo, Olha, Cuidado, Porque é necessário, Que você, Viva, Essas dimensões. Vai aparecer, Muitas coisas, Querendo nos impedir, De entrar no céu. Vai aparecer, Situações, A cada dia, A cada momento, Querendo, Nos impedir, De viver o céu. De sermos do céu. De vislumbrarmos o céu. De estarmos dentro dele. Então, Jesus mostra, Essa necessidade, De que a gente precisa, A cada dia mais, Assumir, A riqueza do céu, Na nossa vida. Então, Eu peço a graça, De Deus hoje, Porque, Esta dimensão, Para nós, É importante, Que a gente possa, Almejar. E São Paulo, Dá as dicas, De como viver o céu, Já aqui. São Paulo, Já está falando, Olha, Se você quer viver o céu, Aqui, Começar, Ele falou, Tem essas dimensões, Lindas para você. Primeiro, Ele está dizendo, Olha, É necessário, O nosso trabalho. É necessário, Às vezes, A gente se fadigar, Por ele. Cansar, Executá-lo, Com perfeição. E olhando para o céu. Todo o trabalho, Nosso, Qual que é o trabalho? O trabalho para Deus, É essa dimensão, De construir o reino de Deus, Perto de nós, No meio de uma geração, Perversa, Maldosa, Desonesta, Corrupta, Nós somos o sinal do céu, Nós vamos nos fadigar, Por isso. E ele disse, Olha, O que eu preciso? Ser santo, No meio dessa geração. E ser santo, Gente, Não é fácil. É um trabalho diário, É um trabalho de, Você se calar, Diante de certas coisas, Ter boca para falar, Em certos momentos, Educar o outro, Formar o outro, Capacitar o outro, Então ser santo, É ter uma força, De não se contaminar pelo mal, Não deixar o mal, Corromper seu coração, Depois justo, O que eu quero de bem para mim, Eu quero esparramar também, Eu quero dar para os outros, A felicidade que eu almejo, Que eu desejo, Eu quero dar para todo mundo, Quero que todo mundo alcance, Que todo mundo viva, Depois ele vai dizer, Irrepreensível. Então você é sinal, É luz, Sal, Para iluminar os corações das pessoas, É assim que nós temos que viver, É assim que o desejo de Deus, Ele está dizendo, É assim que nós temos que almejar, A cada dia, De viver o modo, Digno de Deus, Aonde a gente passar, Aonde que a gente quer viver, Aonde que nós, Vamos estar presente, Lá no nosso trabalho, No nosso lazer, Na nossa casa, Principalmente dentro de casa, Padre Pio diz que, Ninguém vai ser santo, Se não for dentro de casa, A santidade de nós, Começa dentro de casa, Com o nosso pai, Com a nossa mãe, Com os nossos irmãos, Ali mesmo, Ele está dizendo, É ali que começa a santidade, Porque senão, A gente vai viver de hipocrisia, A gente vai ser hipócrita, Se a santidade não está lá dentro de casa, Vai ser hipocrisia, E Ele está dizendo, Isso vai produzir, Cada dia mais fé, A sua fé vai tornar uma fé, Viva, Com retidão, Com dignidade, E você vai viver em plenitude, Porque você não vai desviar, Nem para a direita, Nem para a esquerda, Mas vai caminhar, Com o rumo ao céu, Porque é assim, Hoje nós estamos celebrando, Essa vida eterna, Um ano de vida eterna, Do Tiago, Quando eu vi o cartaz, Falei, Que lindo, Porque nós não celebramos mais a morte, Mais a vida eterna, Daqueles nós que foram para o céu, Porque eles viveram, Experimentaram, Vim um braço a fé, Ser santo, Ser justo, Ser irrepreensível, Fatigaram nos seus trabalhos, Cumpriram a vontade de Deus, E agora, Gozam das alegrias celestes, Então, essa riqueza que eu peço a Deus hoje também, Para cada um de nós, Que nós possamos experimentar, É assim que nós vamos conquistar o céu, Ele está pronto, Já está aqui, Prontinho, Pertinho de nós, A cada dia nós vamos, Assumindo o céu em nós, A cada dia, É uma conquista diária, Ele não está pronto, Ele está pronto, No Senhor, Em Deus ele está pronto, Mas para mim, Para você, É uma conquista diária, A cada dia, A cada dia, Nós trabalhamos, O céu em nós, E a cada momento que você, Perceber que, Venha essas dificuldades, Saiba, Que você, Estava trabalhando, Para a conquista do céu, Graças a Deus, Que já temos uma multidão lá, Da nossa família, Mas nosso lugar agora, Nossa vontade agora, É estar do lado deles um dia, E o nosso lado deles, Precisa dessa conquista diária, Então por isso eu vou trabalhar, Com fé, Vou me cansar, Trabalhando para o reino de Deus, Vou ter as minhas fadigas, Vou ter meus embates, Mas vou ser, Um homem santo, Justo, Irrepreensível, Porque assim, O céu, Será o meu lugar, E o seu, Põe a mão no seu coração, Vamos pedir essa graça, Se Deus nos trouxe aqui, Para celebrar o ano, Da vida eterna de Tiago, Também um ano da vida, Do William, Do padre Sós, Do padre Carlos, De todos que estavam naquela, Daquele dia, Do Felipe, De todos, Da comunidade, Que sofreram os irmãos, Irmãs, Todos nós, Que perdemos, Os nossos entes queridos, Que foram embora, E que a gente não compreende, Você não está celebrando a morte dele, Mas a vida eterna dele, E que eles estão lá, Já gozando daquilo que está no Apocalipse 7, Estão gozando do céu, Estão lá cantando, Em alta voz, A salvação pertence ao nosso Deus, As suas lágrimas já foram enxugadas, Agora nós queremos, Senhor, Também pedir esta graça para nós, Esta força de sermos santo, Justo e irrepreensível, Diante deste mundo de hipocrisia, De mentiras, De corrupção, De desonestidade, Dá-nos a graça, Senhor, De não se perder, Não se deixar ser contaminado, Por este mal, Mas vivermos, Já, A cada dia, O céu em nós, Canção nova play.com, Assine já, Se inscreva no LIKE,